Segundo dia de treino, ontem foi a apresentação da equipe do Nacional. O Nacional investiu em contratações para que essa temporada de 2017, o campeonato paraibano de futebol, chegue a um denordador comum. Que o Nacional ganhe o passaporte para a primeira divisão no ano que vem. E nós estamos aqui com o Caça Rato, um jogador muito conhecido, um jogador que já passou pelo Campinense, que teve aqui o ano passado jogando amistoso contra o próprio Nacional, que chegou até a marcar gol nesse amistoso. Caça Rato, ontem a apresentação que você viu aí da torcida, do calor humano que a torcida trouxe, o que você está achando da casa? A gente foi recolhida aqui, a cidade deu o maior apoio a gente aqui. E se for pela conta da gente aí, a torcida pode esperar que vai ter bom resultado e o acesso vai chegar. Ontem na pré-eleção do professor Betão, na conversa inicial aqui pela manhã, eu estava presente e até cheguei a falar com relação o quanto a torcida é apaixonada pelo time do Nacional, pelo futebol em Pombal. E o desejo do torcedor é que o Nacional chegue à frente. E geralmente cria-se um ídolo, a torcida geralmente se assemeia, não se identifica com o jogador, para passar o incentivo mal para ele. É desejo do Caça Rato ser essa peça do Nacional? Com certeza, todos os clubes que eu passei, eu tento passar essa referência, que eu sou um cara fora de campo e dentro de campo, que eu sempre vou jogar pela torcida, tem meus companheiros aí que estão focados, graças a Deus, e estamos aí batalhando junto com a diretoria para chegar ao acesso, que é o som de todos. Com a imagem de Francélio Bandeira para o portal Pombal Informa, José Carlos de Araújo convençou com o Caça Rato, atacante do Nacional contratado para essa temporada 2017, Campeonato Paraibano 2017.